Olá, estou aqui para dar um recado muito importante, é que a partir do dia 26 de julho, todas as emissoras de TV de Pernambuco desligaram o sinal analógico e passaram a transmitir apenas pelo digital, inclusive a TV Novo Tempo Recife, que agora pode ser sintonizada através do canal 27.1. A grande diferença está na qualidade e no alcance do sinal. A TV em HD traz para você uma imagem muito mais limpa e realista, o áudio fica livre de ruídos e você vai poder continuar a assistir a TV Novo Tempo como sempre, porém com muito mais qualidade. Ótima notícia, não é mesmo? Mas as novidades não param por aí. O nosso desejo é construir uma nova torre de transmissão e aumentarem três vezes a nossa potência, fazendo com que muito mais pessoas tenham acesso à Rede da Esperança. Para isso ser possível, precisamos de sua ajuda. Sábado, dia 29 de julho, será o início de uma nova campanha para os amigos da Esperança Recife. Não perca essa chance de colaborar com o avanço do Evangelho em nosso estado. Prepare sua oferta e colabore para que mais pessoas tenham acesso à Rede Novo Tempo.